o frango a descongelar pra gente fazer na janta e coloquei também um feijãozinho olha gente, olha lá, o sol já tá indo embora, a lua já tá aparecendo gente, boa tarde, boa tarde, gente, já são cinco e pouca, né? vai dar seis horas já, olha como é que tá o céu, sabe? esperei dar o sol um pouquinho embora, a gente tá muito abafado aí eu vou, né? dar uma lavadinha nessa varanda que eu falei no outro vídeo que eu ia lavar, mas eu tava passando mal acabou que eu não consegui lavar, mas aí eu deixei o sol embora agora, né? dar uma refrescadinha pra lavar essa varanda aqui, que tá precisando, né? e vou gravar pra vocês, gente, vou fazer um vlogzinho da nossa tarde pra vocês, né? daqui a pouco já coloquei também um feijão de molho, daqui a pouco eu vou no curso de oração hoje vamos lá orar o papai, que é só ele, vou pelejar por nós, curso de oração aí daqui a pouco a gente vai lá também, botei o feijão de molho, vou colocar pra cozinhar depois eu vou fazer janta, vou botar uma roupa pra bater ali, se não dá tempo pra você agora eu torço mais tarde, e é isso, né? então eu espero que vocês gostem do vídeo, tá bom? não se esqueça de se inscrever no canal, se não é três, não esqueça de se não é inscrito sejam todos bem-vindos, tá bom? deixe seu like aí, pra tudo ver se vocês estão gostando dos meus vídeos segue o meu Instagram, que é Deziana e Júlio e gente, confesso pra vocês, tá tão difícil a adaptação de ficar só em casa vocês sabem que eu já tô acostumada a trabalhar, sabe? não tá sendo fácil não, sabe? não tá não, é uma escolha que eu tive que fazer pelo bem da minha saúde aonde fala, quando a gente acostuma a trabalhar, meu amor é difícil de acostumar a ficar em casa pelo bem, fica calma, amor já falei que eu vou cuidar de tudo cuidar das crianças, fica tranquilo mas, gente, essa sou eu, sabe? até eu me adaptar de novo, eu trabalhei sete anos, né? esse risco que eu tava sete anos, então até você pegar adaptação de novo, de ficar em casa, né? tô com uns projetos aí, de fazer algumas coisinhas de trabalhar em casa também mas, né? tô orando a Deus, Deus vai abençoar só que a gente só pode falar depois que já estiver tudo certinho mas, ó, a fase de adaptação tá muito difícil, gente ai, eu trabalhei desde meus nove anos, sabe? então, se eu acostumasse a ficar só em casa cuidando da casa, cuidando das crianças essa adaptação tá difícil tá parecendo que tá faltando alguma coisa vocês também disseram assim? deixei nos comentários, gente, sabe? a pessoa vocês também foi assim contei, saí do trabalho por algum motivo, né? o meu foi pra saúde a qual eu fui, né? eu tive que fazer isso pra cuidar de mim né? porque o meu corpo não tava aguentando tava acabando prejudicando a minha saúde então eu tive que fazer essa escolha ah, vou te falar, hein? quando a gente acostuma a trabalhar é uma coisa difícil daqui a pouco eu vou acostumar fica tranquilo, daqui a pouco eu tô em casa tranquilo mas, por enquanto, gente essa falha de adaptação meu Deus, parece que vocês lá não se explicaram não tá fácil mas não vou conseguir fica tranquila, desde o bem fica calma, bem calma mas, dentro de mim tipo assim ai, meu Deus do céu sabe? não tá faltando nada, gente graças a Deus, né? meu Mário ele tá fazendo tudo isso ser feito tá tranquilo sabe? graças a Deus mas é um negócio de acostumar a trabalhar entendeu? de acostumei a trabalhar fora essas coisas de levantar oito horas e trabalhar não, oito horas não levantar seis e meia trabalhar oito horas voltar eu acostumei então, meu corpo já tava adaptado a isso mas, daqui a pouco, nós acostumamos de novo é só um desabafo que leve né? já que vocês agora são meus amigos minhas amigas pra me ouvir, né? então, é só um pequeno desabafo e é isso, gente vocês me entendem, né? comentem, descomentar vocês também já teve essa dificuldade de acostumar a ficar em casa e é isso, gente só um pequeno desabafo aqui pra vocês eu sei que vocês me entendem então, é isso bora pro nosso vídeo vou lavar aqui antes que a capuz escurece aí vocês não conseguem ver eu lavando aqui a vareidinha tá vendo? então, vamos lá, gente vamos lá, vamos lá vamos lá bom, gente coloquei aqui esse peito de frango pra descongelar pra gente fazer na janta e coloquei também um feijãozinho de molho aqui, tá vendo? pra gente poder cozinhar daqui a pouquinho o sol já tá indo embora, gente olha lá o sol já tá indo embora a lua já tá aparecendo a lua ali, ó tá vendo? o sol já tá indo embora bom, gente peguei um cafezinho aqui, ó tomou um café, gente olha que eu não tomava café, tá? não sei o que aconteceu eu não tomava café eu aprendi a tomar café lá onde eu trabalhava e agora em casa eu tô tomando muito café e eu não gostava de café não sei mesmo tô mudando por isso que eu falo nunca diga que dessa água eu não beberei é verdade Deus te faz beber não sei o que eu falo e aí e aí e aí Se inscreva no canal. 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 A gente vai acabar abraçando, reclamando, murmurando. Aí a gente mesmo coloca o impedimento no nosso caminho. Pensa nisso. Nós mesmos, a gente coloca o impedimento no nosso caminho. Mas que nós possamos tirar o impedimento do nosso caminho. E deixar o papai agir. Amém? Floresce. Aproveitar e molhar esse pé de cana, né? A cebolinha também pegou, gente. Tá crescendo. Só que é uma coisa difícil de pegar isso aqui. Não sei por quê. Tá vendo? Tá crescendo. Ô, Jesus. Abençoa ela, pai. Que ela venha crescer. Gente, já coloquei ali o feijão pra cozinhar. Esse cabelo arrepiado, gente. Já coloquei ali o feijão pra cozinhar já. Já lavar uma varandinha. E eu quis lavar, né? Então, eu fui gravando e fui lavando. Né? A roupa dele, né? Já tá secando no corpo, né? Que eu não quero trocar. E é isso, gente. Né? Mas se eu tomar um banho. Fui jogar no vídeo, jogou tudo nele. Mas aí a varandinha tá limpinha. Daqui a pouco a gente vai se arrumar. A gente lá pra oração. Já coloquei o feijão pra cozinhar. E é isso aí. Daqui a pouco tampar na janta. A roupa. Só amanhã de manhã. Amém, igreja. E é isso, né, gente. Então, só isso. Bom, gente. Voltei aqui. Acabou, gente. Que nem fui na igreja. Tava ali resolvendo os negócios. E os novos projetos aí. Mas, assim, vocês vão saber. Eu tava ali resolvendo ali. Acabou. Não deu nem tempo de ir na igreja. Sabe? Que é tempo, né? Aí, agora tô fazendo uma janta aqui. Aí, né, gente. Agora tô fazendo aqui a jantinha. O feijão tinha de ligado. Tava ali resolvendo o negócio ali. Eu te liguei. Agora ele pegou pressão. E é isso. Vamos que vamos. Deixe seu like. Se inscreve. E é isso aí. Bora pra frente. Essa é chefe de cozinha, ó. Ó, ó, ó. Uh, uh, uh. Gente, eu coloquei o linguiçinho aqui. Vou pegar uma coleta. Fazendo essa linguiçinha. Que barulho é panela de pressão, ó. Aí, tô fechando essa linguiçinha aqui. Que eu vou fazer esse sopado, né? Essa linguiçinha. Com essa legume aqui. Eu piquei abobrinha, batata e chuchu. Aí, vou fazer esse sopadinho. Poderia colocar que tem cenoura. Mas não tem. Vou ver só que tem que mexer. Aí, veja o que acontece. Eu vou fazer esse peito inteiro. Olha isso. Aí, vou virar ele daqui a pouco. Tá vendo? Fiz ele inteiro. Ele veio assado. Tô fazendo ele assado na panela. Ô, bruxa. Vamos jantar comigo, gente? Quem vai querer jantar comigo? Cozinho muito bem, não. Sabe? Faço o meu melhor. Repara essas panelas aqui, gente. Que dessas vermelhinhas só tem pequenas. Entendeu? E aqui em casa é bastante gente. Então, tem vez que usar as panelinhas mais velhas mesmo. Até Deus abençoar aí. Nós conseguimos comprar umas panelas grandes novas. Ele vai abençoar. Não é, igreja? Eu creio. Eu creio. Tá morenando. Temperei, gente. Coloquei bastante peixeira aqui. Papo cadouço, pimento, um monte de troço. Vai ficar gostoso. Bom, né? Dei uma escorriza aqui na gordura um cardinho. Pra não ficar aquela gordurada, né? Não existe o sal da gordura, né? Não existe o sal da gordura. Gente, a janta já ficou pronta, gente. A iluminação já tá de noite, tá bom? Fiz um suquinho de Guaraná. Eu não, né? Uma hora que fez. Aí a janta já tá pronta. Vou mostrar pra vocês, né? A nossa jantinha. Bom, gente. Fiz aqui um arrozinho, tá vendo? Ficou soltinho. Eu gosto do arroz solto, gente. Ó, branquinho, soltinho. Aí fiz um sopadinho. Gostei de desvio de linguiça com batata, abobrinha e chuchu. Tá maravilhoso. Aí, gente, né? Afoguei o feijão. Refoguei o feijão assim, ó. Cascudo. Porque quando ele tá cozido, eu cozinhei agora. A gente come. Porque ele tá maravilhoso, né? Feijão fresco. Agora, amanhã não. Amanhã eu já bato. Entendeu? E aqui tá o peito de frango, gente. Que eu fiz ele inteiro na panela. Tipo assim, assei, né? Assei na panela. Vê, assar no forno aí. Ficou maravilhoso. Aí tem um restinho aqui de saladinho de alface, de pepino. Tá vendo? Que sobrou do almoço. E o suquinho de Guaraná que o Mauro fez. Que eu arrumei com cadim. Coloquei, né? E coloquei um gelinho que agora vai ficar melhor. E é isso. Então, bora jantar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.